Olá, pessoal. Nós estamos aqui na comissão especial que vai deliberar sobre a proposta de emenda constitucional que acaba com o foro privilegiado no país. Aqui está o presidente Diego Garcia. Nós estamos também com representantes de movimentos sociais importantes da nossa sociedade. Está aqui o professor Luiz Flávio, que agora se elegeu deputado, Luiz Flávio Gomes, mas sempre foi um militante veemente na defesa das causas da nossa sociedade. Está aqui o doutor Roberto Liviano, que é promotor público de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, que trouxe há poucos dias uma baixa assinatura com mais de 750 mil assinaturas. Pois bem, nós estamos aqui aguardando, né, deputado? Estamos aguardando que o quórum já foi alcançado, há 20 já deputados. O presidente Rodrigo Garcia iniciou uma ordem do dia, mas não há nada mais importante hoje na Casa do que a votação dessa proposta de emenda à Constituição. E nós aguardamos uma interrupção, mesmo que seja momentânea, para que o Diego Garcia possa abrir a reunião aqui da Comissão Especial e colocar em votação. Vou passar a palavra aqui para o Diego, para ele explicar o que está ocorrendo. É isso mesmo, senador. Nós estamos na expectativa, né, como já era esperado, não tivemos até dificuldade para atingir o quórum. A reunião estava previamente agendada e marcada desde a semana passada, quando foi feita a leitura do parecer e o pedido de vista, um pedido regimental comum, ainda mais tratando de uma matéria de extrema relevância como essa. O que estranha é justamente a abertura da ordem do dia no horário previsto para a deliberação dessa comissão. Nós estamos na expectativa, eu acredito muito que o presidente Rodrigo Maia vai ter essa sensibilidade de ouvir a sociedade, de ouvir esse apelo das ruas, que quer a discussão e a votação dessa matéria, que tramita desde 2011 aí no Congresso Nacional, não dá mais para se estender e empurrar com a barriga para a próxima legislatura. Nós temos que entregar para a próxima legislatura esse texto pronto para ser votado no plenário e já colocar aí sobre os novos parlamentares essa responsabilidade de se manifestarem a respeito de uma matéria de extrema relevância. Então nós temos que vencer essa etapa, da minha parte como presidente da comissão, eu mantive o painel aberto e vamos retomar os trabalhos assim que o presidente suspender o plenário. A gente inicia imediatamente aqui o nosso compromisso de discutir e votar ainda hoje essa matéria aqui na Câmara. Realmente não pode passar de hoje ou amanhã ou mais tardar, porque depois nós ingressamos no período de recesso parlamentar e todo o trabalho realizado até agora vai para o ar, uma vez que voltamos a estaca zero. Aí teremos uma nova tramitação, começa na nova legislatura, vai novamente para a comissão de justiça, novo relator, debate, depois nova comissão especial. Tem que aguardar os partidos e indicar os membros novamente. Os membros da comissão, que sempre é demorado, é um processo demorado. E liquidando agora na comissão especial, logo no início da próxima legislatura, nos primeiros dias da sessão legislativa, nós podemos submeter ao plenário, né, Diego? E com isso liquidarmos este assunto. Quem faz a leitura correta do que a população escreveu das urnas, não tem dúvida que esta é a matéria mais importante desse momento, porque ela nos empurra para uma nova justiça no país. O Roberto Liviano, que esteve conosco há poucos dias, hoje retorna dando exatamente o desenho da importância dessa matéria. Na verdade, senador, deputado Diego, parabéns aí pelo empenho na luta pela aprovação desta proposta. É sempre bom lembrar que nós estamos falando de fazer valer a Constituição Federal. Quando ela diz que todos são iguais perante a lei, isso é algo absolutamente fundamental. Então, não se trata de uma perfumaria legislativa. trata-se de uma proposição que é voltada para fazer valer um princípio fulcral constitucional. Veja, nós temos um quadro que é conhecido de todos, de uma imagem ruim do Congresso Nacional. Latino Barômetro acaba de divulgar sua pesquisa em novembro passado. Segundo o Latino Barômetro, apenas 7% de quem detém o poder usa-o para o bem comum. Então, agora nós estamos diante de uma oportunidade para que o poder legislativo prove à sociedade que trabalha para o bem comum. Esta é uma proposição voltada para o bem comum. Esse é um anseio da sociedade. Então, não há matérias mais importantes. É necessário ter esse senso de relevância para a sociedade. Nós somos campeões mundiais do número de autoridades cobertas pelo foro privilegiado. São 58 mil, inclusive promotores. Eu sou promotor e defendo o fim do foro para promotores, para juízes, para prefeitos de municípios como o Borá, no estado de São Paulo, que tem mil eleitores. E o prefeito de Borá tem direito ao foro privilegiado. Nos Estados Unidos, nem o presidente da República tem foro. E no Brasil, o prefeito de Borá, com mil eleitores, tem foro privilegiado. Isso é uma aberração. Isso é uma excrescência. Isso é um instrumento de impunidade. E é necessário que a Câmara tenha sensibilidade, que o presidente Rodrigo Maia suspenda a sessão, porque é a terceira tentativa de votação aqui na Comissão Especial. Então, é necessário ter sentido de relevância, sentido de respeito ao povo, à sociedade e à democracia. Lembrando que é do povo, pelo povo e para o povo. Então, esse é o momento de afirmação disso. Momento de se fazer valer esse sentido público do exercício do mandato e também a prevalência do bem comum, a isonomia. Nós poderíamos dizer ao Rodrigo Maia, apelar para a sensibilidade dele, porque hoje a nossa instituição está com 4% de aprovação. Ela está pior que o nosso presidente Michel, está com 8%. Hoje nós estamos com 4%. Então, ao menos, poderia encerrar esse ano o mandato. Pelo menos, empatando o jogo. Melhorar um pouquinho a imagem da nossa instituição. Tem razão, deputado. Então, vamos apelar para o Rodrigo Maia para que suspenda o trabalho no plenário e que a gente possa votar aí no dia de hoje. O Congresso perde oportunidades preciosas de afirmação. E acaba pedindo para apanhar, quando não corresponde à expectativa da nação. E esse é um momento em que o Congresso ou é aplaudido ou apanha. Nós preferimos que ele seja aplaudido por cumprir o seu dever. Chegando aí também o Roberto Lucena, o nosso deputado, que tem atuado fortemente a favor desta causa. O Luiz Flávio foi eleito agora deputado. Ainda não tem a tribuna lá do plenário à sua disposição, mas tem a nossa tribuna aqui, Luiz Flávio. Pode mandar o seu recado aí. Manda para o Rodrigo Maia também, mas para todo o povo brasileiro que está nos acompanhando. Cumprimentando desde logo o nosso senador Álvaro Dias, um ícone, um exemplo, um modelo de político desse nosso país. Nesse caso específico do foro especial, fim do foro, a proposta inicial no Senado é do senador Álvaro Dias, que conseguiu 75 votos a zero lá no Senado. Agora, é a vez de a Câmara cumprir o seu papel, fazer bonito, melhorar a imagem. E se eu fosse dizer uma coisa só sobre isso, eu diria o seguinte, é hora de refundar a República. Esse discurso é do Álvaro Dias. Vamos refundar a República começando com a eliminação de privilégios vergonhosos, como é o privilégio de foro privilegiado. Acabar com isso. Isso é o início de uma refundação da República. Então, em homenagem ao discurso do nosso senador, e parabenizando o Diego Garcia, presidente da comissão, e todos os deputados que já registraram presença, vamos juntos. A sociedade quer isto. Fim de privilégios. Fim de privilégios. E eu estou aqui, juntos, nesta luta, com todos vocês. Avante, avante. Muito obrigado. Muito obrigado. Realmente, o conceito de refundação da República passa pelo momento em que todos nos tornarmos iguais perante a lei. Esse é o sentido da refundação da República. Todos submetidos à legislação, mas todos nós iguais perante a lei. Não há nada que justifique essa diferença. Estarmos nós, porque somos parlamentares, colocados aí num pedestal, acima de toda a sociedade. Com esse guarda-chuva enorme, nos protegendo e alimentando a impunidade no país. Esta é a razão da luta de milhões de brasileiros, que hoje esperam da Câmara dos Deputados uma resposta. E nós temos certeza que haverá essa resposta, sem sombra de dúvidas. Muito obrigado a todos os deputados que integram esta comissão especial. Nós estamos apostando na qualidade dos integrantes desta comissão. E certamente, ainda hoje, Diego, teremos a aprovação. Vamos lá ao presidente Rodrigo Maia fazer um apelo para que ele suspenda... suspenda, né, Aliel? Chegou aí o deputado Aliel também, enfim... para que o presidente Rodrigo Maia suspenda a ordem do dia e dê uma oportunidade para que a Câmara dos Deputados diga ao Brasil nós não queremos mais privilégios. Muito obrigado a todos aí. E avante, avante, como diz o... É importante, né, senador, registrar, né, que os deputados estão aqui, né? Estão presentes. Aguardando o quórum de 21... O quórum para a gente poder fazer a discussão, né, e votação... Exatamente. O deputado Roberto Luceno, na exemplo, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, está sempre aí acompanhando os trabalhos, né, deputado? Sempre em sintonia aí com a comissão também, porque tem todo o sentido, tem tudo a ver com os trabalhos que vocês estão desenvolvendo dentro da comissão. E os membros estão aqui, né? Exato. Queremos votar, né? É, e os cumprimentos também ao relator Efraim Filho, né, que entendeu a importância deste momento e desta proposta, aprovando sem alterações, porque se houvesse alteração, retornaria ao Senado e nós ficaríamos novamente patiando no mesmo lugar. Por isso, muito obrigado a todos aí, os nossos deputados federais que estão honrando o mandato. Muito obrigado. Um abraço aí.